Alô, nação do Mengão! O Coluna do Fla tá concorrendo ao prêmio IBESTE na categoria Esportes. Vamos votar e votar muito pra mostrar a força da nação rubro-negra e ajudar o Coluna do Fla a ganhar esse prêmio importante. Vamos votar! O link tá na descrição do vídeo e fixado nos comentários. Era isso que me causa curiosidade, porque até na várzea mesmo, né, quando o cara sabe que ele joga muito, essa é a grande realidade. O cara fala, pô, posso até correr menos um pouquinho ali, mas se eu entrar, eu vou conseguir resolver alguns jogos que não é o seu caso. Quando você chega, né, no Flamengo nessa volta, que você olha o grupo e no treinamento, quem é jogador começa a sentir, pô, jogar nesse time aí. Foi isso que você sentiu? Não, não, eu tava... Tudo que eu tava falando dava certo. Única coisa, e eles entendiam, no final do campeonato, aí sentaram comigo o presidente, o Chirinho, né, o Conte, isso, turma, aquela que tava unida, né, pra me trazer, pô, explica uma coisa pra gente. Tudo, gente, achou a lógica que você falava que deu certo, mas uma coisa a gente não entende como que você falou e deu certo. Digo, o quê? O Zé Roberto. O que que tem que ver, Zé Roberto? Você falou, vende o shake que o Zé Roberto vai resolver. Isso, gente, te achou maluco. Digo, isso é mais fácil, isso é mais factível. Essa é inédita, hein, essa é inédita aqui, hein, Pet. Eu acho que eu não tinha escutado ainda alguém falar isso que você tá falando aqui. Isso era mais convencido do que qualquer outra coisa, porque não dependia da gente, de mim, dependia de outras coisas. Aqui a gente vê, a gente conhece o jogador no campo, a gente entre nós senta lá, entra no campo, sabe que pode não jogar bem, mas sabe que tem capacidade. E aí, quando for reclamar, você vai deixar o shake aqui, com dois caminhões de dinheiro esperando ele, insatisfeito, sem receber? É massa podre que vai contaminar, contaminar o grupo. E você tem Zé Roberto que não jogou bem, porque jogava na minha posição. Ele é atacante, ele não é meu campo. Agora, comigo no meiuca, ele e o Adriano, foi fácil. Ele, Adriano, o shake, em condições sem proposta, claro que é bom. Zé Roberto é grandíssimo, jogou muito, claro, na posição dele. Agora, na posição dele, tinha shake, tinha Adriano, e ele tinha que jogar no meio, que não tinha meia. Eu caí com uma luva naquele time, que precisava um cargo meu. E aí, não sei se você vê, era fácil de acertar. Outras coisas eram difíceis de acertar, mas dei sorte, como sempre. Eu lembro daquele jogo Flamengo-São Paulo, que foi o gol seu e do Zé Roberto. O que vocês dois fizeram naquela partida ali foi brincadeira, assim, de jogar bola mesmo. Quanto Palmeiras, que eles fizeram quanto Palmeiras lá. Também, quanto Palmeiras. Não, não, é que todo time contribuiu muito. Todo time contribuiu muito. Todo teve mérito pra caramba, o time se juntou. E quando, sabe, caixa, ambiente, isso, saíram os problemas, né? Porque eu cheguei, vocês falaram, Cuca não escalar. É. Cuca já falou isso. Cuca, na época, não era o Cuca. Era o Cuquinha. É. Não tinha o nome, não tinha respeito, que depois ganhou com conquistas e tudo isso, virou grande treinador. Ainda era um, sabe, treinador que... Só tinha o título, tinha ganhado o primeiro ainda pelo Flamengo. Teve, teve dificuldades, né? E aí, chegava um... Cuca já falou isso. Pô, chegava o... o vice-presidente. Cuca, não é pra colocar o pet. Aí chegava o presidente. Cuca, faz um favor pra teu presidente. Coloca o pet. Aí chegava a torcida. Cuca, se tem um que colocar o pet, o bicho vai comer. Aí eu vou fazer o quê? O que que eu faço? Meu vice-presidente do futebol, o diretor, o presidente, a torcida e Cuquinha não jogou ninguém. Aí não podia, já falou isso publicamente. Então, eu nunca fiquei bravo com o Cuca. A gente tem uma relação muito boa. Como tu pode... Então, vocês têm que entender que não é sempre pessoal. Tem uma coisa que acontece porque instituição, outras razões, isso. Então, como eu nunca fiquei chateado com o Kleber Leite. Chegou a conversar com ele depois? Claro, sempre respeitei. Quando a gente ganhou o título, ele era presidente do clube. E eu chamo ele de presidente. E sempre, quando ele sempre... E queria expulsar do vestiário. Eu digo, não, não, peraí, tem que ter respeito. Não se mistura as coisas. Não se mistura as coisas. O jogador sabe. Sem oito ou oitenta, né? Não, não, peraí. Não, não, tá aqui sempre. Você tem que respeitar. Por isso eu falei sempre, eu entendia isso como vaidade entre eles. Por que que o Kleber Leite nunca teve briga comigo? Por que que ele ia querer? Por que que estaria contra? Por que que ia fazer alguma coisa? Por isso que eu estou dizendo. E eu sempre respeitava. Não tinha nenhum problema. Mas sempre respeitei. Quando o tal ganhante ganhou, fui lá e comprometi. Não deixei expulsar ele do vestiário. Que queria expulsar. Ah, veio agora aqui. Sabe aquela coisa, né? Agora que ganhou, que está aqui. Todo mundo, né? Mas quando o Cuca caiu, primeiro caiu o Cuca, né? Foi. Aí tivemos reunião lá. Estava lá. Aí começava a falar. Falei, pede, o que que tu acha? Eu não posso participar. Eu acabo de chegar. Eu não posso dar nenhuma minha opinião. Tenho nada pra dizer. Vocês têm que resolver vocês agora. Eu acabo de chegar. Então não tenho o que eu dizer. É aí, começar a resolver. Aí, Cuca caiu. Posteriormente, o Kleber Leite, e o Inocê Papita, né? Que era o diretor. Também foram desligados, né? A minha culpa depois era alguma coisa de que eu queria trazer o treinador. E eu falei, não. Vai deixar o Andrade. Não, mas pra que trazer outro? O Andrade todo mundo gosta. O Andrade é tão simples. Tão humilde. E tá aqui há muito tempo. O jogador gosta. Vai trazer outro. Quem sabe outro enquanto chega, se adapta. Deixa o Andrade. Vamos ver o que que acontece. Aí eles me escutaram. Deixaram pra ver o que que acontece. E graças a Deus aconteceu... Deu tudo certo. Mais do que a gente esperava. Bom, lembrar a galera de deixar o like, se inscrever. A gente vai já se encaminhando pro final. Ainda bem que o Jennifer, né? Minha estrela de imprensa, falou que não se preocupe, não é o clássico podcast. Não. Ele não é rápido. Não, é. Ele não tem nem duas horas, né? Acho que não tem. Tem quanto tempo, professor? 1h36. 1h36 aí, ó. Então a gente tá próximo aqui de acabar. Inclusive mandar um beijão pra ela, né? Pra Jennifer. Pô, sensacional. Inclusive tá muito bem assessorado. E dá os parabéns. Ela acabou de ter neném e tal. Alô, nação do Mengão! O Coluna do Fla tá concorrendo ao prêmio IBESTE na categoria Esportes. Vamos votar e votar muito pra mostrar a força da nação rubro-negra e ajudar o Coluna do Fla a ganhar esse prêmio importante. Vamos votar! O link tá na descrição do vídeo e fixado nos comentários. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal. Não esqueça de deixar o seu like. Pega o link, compartilha pra geral. Comente, comente bastante. Queremos te ouvir! Aqui, você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo! E tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha. E um show de cobertura do maior do mundo. Do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras! E aí E aí E aí E aí